O Parlamento de Santa Maria recebeu a visita de uma comitiva de integrantes da União dos Comerciantes e Industriais de São Lourenço, província de Santa Fé, Argentina. O objetivo do encontro é o de fortalecer a integração econômica entre Santa Maria e São Lourenço, cidades co-irmãs. O presidente da Câmara de Vereadores presenteou os visitantes com obras impressas por meio da lei do livro. Fizemos uma comitiva brasileira onde várias entidades foram representar o Brasil na cidade de São Lourenço, na Argentina, há poucos dias e agora estamos sendo retribuídos com essa visita. E o Oscar veio fazer uma palestra sobre o centro comercial social aberto, que é uma modernidade não só na Argentina, mas no mundo, e veio trazer para os nossos empresários. No sábado, ele fez uma palestra para os nossos empresários santamarienses e da região central aqui, abrangeu a quarta colônia, uma palestra de excelência lá no CDL, e já demonstrando o interesse dos argentinos da cidade de São Lourenço vir investir aqui em Santa Maria. Já tem algumas propostas de negócios com as nossas indústrias. Os empresários argentinos visitaram a Universidade Federal de Santa Maria, a localidade de Recanto Maestro, no município de Restinga Seca, o Tecnoparque e a Feísmo. Eles destacam as potencialidades geográficas de Santa Maria. Hace muito pouco, o presidente do Conselho, Ademar, nos visitou na nossa região, estivemos trabalhando com o tema de empresas da região, a ver como podemos fazer essas palcerias com o nosso sector. Esta oportunidade também nos acompanha o diretor general do Centro Comercial de Asilo Abierto, do CAME, da Confederação Argentina da Medina Empresa, a nível nacional, que é Oscar Antonioni, que é uma das pessoas que venimos justamente a trabalhar com os lojistas daqui para ver se podemos, de alguma maneira, complementar algumas coisas que estamos fazendo na Argentina em um sector muito importante da economia. A configuração da cidade, que tem movimento em suas vidas baixadas, mas também a sua vegetação, que é um recurso que hoje muitas cidades quisieran ter e não podem ter. É realmente uma questão muito a favor para configurar um bom centro comercial, passeios comerciales, onde a gente possa ir e vir, comprar, passear, ir com as crianças, fazer de seu centro um lugar social também para convivir.